Luiz Roberto Barroso é seguramente o pior ministro do Supremo Tribunal Federal dos últimos tempos. É o mal para a democracia, é o mal para o direito, é o mal para o Supremo, é o mal para o povo brasileiro. A última Luiz Roberto Barroso, entre tantas idiotices que ele é capaz de produzir, é de que é papel do Supremo corrigir as escolhas do povo. O que ele disse literalmente? Bom, o Supremo já está separando o trigo, mas tem gente que insiste no joio. Então o que é papel do Supremo é separar o joio do trigo e escolher pelo povo brasileiro. É com base nesse tipo de sentimento, de entendimento, que ele ajudou a colocar o presidente Lula atrás das grades. Nós temos que redesenhar o poder judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma corte constitucional de guarda exclusiva da Constituição com seus membros detentores de mandato. Nós temos que evitar que gente como Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, de ditar os rumos da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira. Não foi para isso que essa turma foi colocada lá. Eu tenho alertado lá na Câmara dos Deputados. Ou nós enquadramos essa turma, ou essa turma vai enterrar de vez a democracia.